Se você não quer brincar, se nem ao menos quer ouvir falar, fique à vontade se quiser brigar, e eu te entendo, mas você fez confusão, desconfiou sem ter qualquer razão, se limitou, tomou a decisão, e andou sofrendo Foi ele irar o que passou, então encontrou, uma garra que um dia alguém mandou pra mim, eu até esqueci, mas pensei no novo fim Então quis saber o que eu falei, nem ao menos sei, e mais uma vez você criando caso à toa, e nem percebeu que a gente estava numa boa Juro desse jeito a gente não tem condição, é que o teu negócio é magoar meu coração Uma simples carta assim, não vai poder, te afastar de mim Porque ouvi antes de você, eu te levantei, tudo que eu podia te entregar já entendei Uma simples carta assim, não vai poder, te afastar assim de mim Foi ele irar o que passou, então encontrou, uma garra que um dia alguém mandou pra mim, eu até esqueci, mas pensei no novo fim Então quis saber o que eu falei, nem ao menos sei, e mais uma vez você criando caso à toa, e nem percebeu que a gente estava numa boa Juro desse jeito a gente não tem condição, é que o teu negócio é magoar meu coração Uma simples carta assim, não vai poder, te afastar de mim Porque ouvi antes de você, eu te levantei, tudo que eu podia te entregar já entendei Uma simples carta assim, não vai poder, te afastar assim de mim Tudo que existe na gente não tem condição, é que o teu negócio é magoar meu coração Uma simples carta assim, não vai poder, te afastar de mim Porque ouvi antes de você, eu te levantei, tudo que eu podia te entregar já entendei Uma simples carta assim, não vai poder, te afastar assim de mim Uma simples carta assim, não vai poder, te afastar assim de mim